Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Nós vamos começar a live por um reactzinho, que assim, eu vou ser sincero com todos vocês, viu? Vai emocionar. Vai emocionar, vai emocionar. Vou colocar o chatbox na tela. Terão poucos salves, mas vou ser sincero, o YouTube, eles não estão merecendo tanto salve assim, porque eles não comentam no vídeo que foram salvos ou salvam outras pessoas. Mas tudo bem, a gente faz isso para eles. Chatbox tá na tela agora, já deixem aí o seu salvezinho para os guerreiros, mesmo eles não merecendo tanto assim, e vamos lá. Hoje, clima de despedidas, hein, mano? E uma despedida emocionante, para mim, pelo menos. Olha aí a Pen Gaming. Hoje nos despedimos de uma pessoa muito importante. Foram quase cinco anos de parceria, determinação, resiliência, momentos desafiadores, sorrisos incontáveis e amor incondicional pelo papel que você decidiu assumir. Aqui tudo é mais intenso, todo mundo sabe disso. Ou pelo menos já ouviu dizer. Independente de qualquer coisa, a sua descrição, postura e educação foram e sempre serão admiráveis. Isso daqui, para quem conhece o John Ray, ou viu alguma entrevista dele, ou o mínimo dele, vai concordar. John é uma pessoa, cara, ele é um lordzinho, tá ligado? Então, porra... Tipo assim, é indescritível. Nossa história foi gigante, você não foi eternizado só nessa narrativa maluca. Também tem um espaço no nosso museu, que vai ser sempre seu. E pela última vez, boa, John Ray. Obrigado. Vamos ver, mano. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se o áudio tá tudo certinho. Olá, torcedores. John aqui, pedi um pouquinho diferente dessa vez. Eu venho gravar a minha despedida. Nesse momento, é impossível não pensar nesses mais de quatro anos que eu fiquei na organização. Olha ali o Ezinha. O mês que a gente passou junto, em todos os altos e baixos que vivemos. Com muito orgulho, eu ajudei a recolocar a PEN no topo do League of Legends brasileiro. Inclusive com o título de 2021. Que é o que eu me orgulho bastante. E eu fico eternamente grato a todo mundo que trabalhou comigo. A todos os jogadores, a todas as staffs. E principalmente a diretoria da PEN, que sempre acreditou muito no meu trabalho. Me deu os ideais como pessoa e profissional. E a vocês, torcedores. Fico o meu muito obrigado. Sem vocês, a gente não estaria aqui. Sem vocês, a competição não existiria. Então, eu só guardo coisas boas, lindas da torcida. Tudo o carinho, todo o apoio, todas as festas. Os perfumes de orelha também. Então, muito obrigado por tudo isso. Novamente, eu saio da PEN de cabeça erguida. Com a ciência de que eu me entreguei 100% do tempo de corpo e alma à organização. Ah, que sorriso lindo, velho. Um grande orgulho pra mim, ter vestido essa camisa. E é isso. Então, ficou bem. Mesmo saindo, ele deixou o golpem no final. Cara, emocionante, tá ligado? Papo reto. Eu sou bem próximo do Dion. Ele é uma das minhas pessoas prediletas dentro do esporte. Talvez, para mim, tenha uma carga emocional maior. E, sendo sincero, o time que pegou ele, né? Nós já sabemos qual. Vai ter muita sorte, porque o Dion, ele é verdadeiramente muito competente. Porém, eu entendo a PEN desse motivo de afastar ele, tá ligado? Porque eu acho que já estava defasado, tá ligado? O contexto da PEN nesses últimos anos, nesses últimos splits, com o John Ray. Alguma coisa deveria ser feita dentro da comissão técnica. E eu sinto que ele foi meio que um bode expiatório, vamos assim dizer. Mas, acima disso, compreensível, como eu falei. É difícil você abrir mão do cheiro. O cheiro é uma referência muito forte para a gente. E o John já você consegue substituir, mesmo ele sendo tão foda assim, tá ligado? Entendo tudo isso. E, PENZETES, mandem aí o... O Boa Dion Ray, obrigado. Ele merece... É... Ele merece esse carinho aí agora, pelo menos no vídeo de despedida, tá ligado? Bravo demais. E o Dion, ele tinha muito fit da PEN, tá ligado? Ele e a PEN... O que a PEN procura num influencer, num jogador, numa comissão técnica, o Dion tem de sobra, tá ligado? Esse porte, esse profissionalismo, essa descrição, essa postura, essa educação que ele tem, tá ligado? Isso daí é o que a PEN mais procura dentro de um jogador. Beleza? Mas é isso. Muito boa sorte ao Dion no próximo caminho dele. Ele vai precisar. Ele vai precisar pra caralho do Toto. E é isso. Estamos com você, Dion. Um beço.